Boa noite, Débora! Boa noite, Nath! Bom, a gente não costuma se encontrar nesse horário, mas o motivo é especial, o Prêmio Educador em Destaque 2023, que dá visibilidade aos profissionais da educação pública de São Paulo. É verdade. E neste mesmo complexo aconteceu também o 6º Congresso Municipal de Educação. Momento especial de conectar saberes, viu? Foram dias intensos, de muito trabalho, mas tem muita pauta boa. Vamos acompanhar? Nós estamos no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo, onde a Secretaria Municipal de Educação promove o Congresso da Rede Municipal de Ensino. Com o tema Conectar Saberes para uma Educação Transformadora, a iniciativa promove reflexão e compartilhamento de projetos educacionais, com foco em equidade e inclusão, envolvendo estudantes de todos os ciclos do ensino. Temos aqui uma comunidade diversificada de profissionais da educação, docentes, gestores, supervisores, dirigentes, profissionais do quadro de apoio. Essa é uma oportunidade ímpar para que nós possamos aprender, compartilhar experiências e fortalecer ainda mais os nossos laços. No Congresso é possível revisitar a história da Rede Municipal de Educação. Através das imagens, testemunhar uma longa e linda trajetória de luta através do ensino. Estrada que ainda tem muito a colaborar com a vida dos estudantes. Este evento está sendo muito importante porque, além dos estudantes estarem vindo aqui, eles também estão tendo a oportunidade de ver nas palestras e nas outras relatos de experiência, como a nossa escola pública é de qualidade. Escola pública é ruim, escola particular que é bom. Não, isso não tem nada a ver. Escola pública também é muito bom e, às vezes, até melhor que as particulares. Isso ajuda muito as pessoas desse evento a descobrir. E a gente já entrevistou bastante pessoas e já falou bastante e a gente está cobrindo evento para mostrar isso para todo mundo. São oferecidas discussões em diferentes espaços, com conferências, relatos de práticas, rodas de conversa, oficinas, além de apresentações artísticas. Uma das aberturas desse congresso foi um espetáculo que deu um verdadeiro show. A peça foi muito, muito trabalhosa para a gente. A gente demorou cinco meses, mas foram cinco meses maravilhosos. Quando a gente fez a peça na nossa escola foi muito legal, porque todo mundo aprendeu a realmente história da África, do Brasil africano. Dá uma fala aí da tua personagem. Deus é d'água doce da vida e da felicidade. Mãe natureza é pureza mais que princesa. A gente preza muito para que na nossa rede as crianças tenham protagonismo. Então a gente abre esse espaço para que elas possam se expressar por meio da arte, trazendo um tema tão importante para a gente, que é a discussão relacionada ao racismo, à intolerância religiosa. Oficinas com novos conhecimentos, mas também com muita conversa, tudo para construir junto. Na educação inclusiva, a linguagem de Libras se destaca. Nossa área acadêmica, ela é muito vinculada à pesquisa social, ao trabalho extensivo, né? Então a universidade pública, ela tem esse trabalho, ela se preocupa com o trabalho social. E aí o nosso trabalho é trazer acessibilidade para aqueles que estão excluídos. Através da pesquisa, se vincular a ações que revertam em práticas sociais. O trabalho do intérprete, ele possibilita a acessibilidade. Quando a gente pensa em pessoas com deficiência, quando a gente pensa em pessoas surdas, no caso, já tem uma marginalização, já tem uma exclusão dos espaços de convívio, né? Então pensar a formação do intérprete, oferecer esse profissional socialmente, é trazer essas crianças que estão excluídas de espaços sociais, para possibilitar uma vida para essas crianças. A valorização da escola pública é algo que a gente deve levantar essa questão. E é muito importante e também é muito gratificante estar aqui como imprensa para registrar todo esse evento e deixar para a nossa escola ver. Para celebrar todas as trocas de experiências e as estratégias pedagógicas discutidas, foi criado o Prêmio Educador em Destaque, reconhecendo a importância dos educadores e servidores da rede municipal de ensino. Premiamos algumas pessoas, mas que estão representando todos os profissionais da educação. A partir de 2019, a gente entendeu a importância de que alcançasse demais profissionais da rede. Então passamos a premiar, homenagear, na verdade, os gestores da rede, o quadro de apoio, os analistas do CELS e agora também os nutricionistas, porque são todos profissionais da educação envolvidos nesse atendimento em prol da educação e da qualidade. É vivenciando esses momentos de aprendizado e conexão de saberes que a educação se renova e se atualiza, refletindo na transformação dos alunos e da sociedade. Muito especial compartilhar de tantos projetos bons na educação. Incrível, Debra! Mas hoje também a gente está aqui para contar sobre o Prêmio Educador em Destaque, que já vai começar. Vamos acompanhar, então? Estamos aqui neste momento para o Prêmio Educador em Destaque. Eu agradeço a presença de todos, né, que estão aqui. Agradeço a presença de todos os diretores regionais que estão aqui presentes, que vieram também prestigiar os educadores, todos da Secretaria Municipal de Educação, os coordenadores que aqui estão. Eu gostaria de convidar para algumas palavras a coordenadora de COSEL, Roseli Marcelli. Nós estamos aqui hoje com uma missão muito difícil, que foi selecionar, diante de tanta grandeza, alguns trabalhos para se fazerem presente. Mas eu não poderia terminar de deixar de agradecer a cada profissional da educação que aqui está, porque vocês são o maior exemplo que a gente pode ter dentro da rede municipal de ensino. Agora eu convido a coordenadora de COPED, Simônia Aparecida Machado. E a gente conseguiu fazer um evento para todos os educadores. Nesses três dias estavam aqui profissionais da equipe da gestão, da equipe docente e da equipe de apoio. Esse foi o maior desafio nosso aqui, de preparar as atividades. Nossa aqui, a equipe pedagógica da Secretaria, em pensar em temáticas e ideias e atividades que a gente pudesse contemplar todos que atuam na escola. Porque todos são importantes. Cada um na sua área e na sua atuação. Pedir uma salva de palmas para vocês, que hoje estiveram aqui. E foram ótimos. Neste momento, eu convido o nosso secretário de Educação, Fernando Padula, para algumas palavras para nós nessa data importante. Hoje, no educador em destaque, o educador emérito, direta, indireta, também o gestor emérito, o agente emérito, o apoio emérito, e as nutricionistas eméritas. Enfim, a todos aqueles que vão receber essa premiação aqui hoje. A todos aqueles que estão concorrendo ao educador em destaque, e ainda não sabem exatamente qual é o seu lugar. Parabéns por estarem aqui, parabéns pelo trabalho de vocês. O Congresso e hoje reforçam o compromisso e os princípios do currículo da cidade, com a educação com equidade integral e inclusiva, perpassando o combate ao racismo estrutural. Esse é o compromisso de todos nós, na garantia de aprendizagem de bebês, crianças, jovens e adultos. Boa sorte, sucesso e até o ano que vem, no sétimo Congresso Municipal. E esse ano tem categoria estreante no prêmio de nutricionista emérito de São Paulo. Ao todo, três profissionais foram homenageados. É verdade, Nayara. E que categoria importante. É importantíssimo dar visibilidade para o trabalho de tantas nutricionistas. Quando a gente chega nas escolas, já tem aquele cheirinho bom de merenda, e a gente sabe que toda aquela alimentação é uma alimentação equilibrada e muito organizada para garantir a segurança das crianças, né? É verdade. Vamos acompanhar o prêmio? Vamos embora. Aureni Cristina Pereira Silva Rochael. Agora a gente vê no complexo lotado aí, nessa premiação, né? A Aureni se encaminhando ao palco para receber a sua homenagem. Ela que é do Ceci, Jaraguá, que cuida ali das aldeias indígenas. E que tem também esse atendimento das nutricionistas, que é super importante, né, Débora? É verdade. E é a grande novidade, né? A grande estreia do prêmio neste ano, nesta edição, que é homenagear as nutricionistas. Tão importante essa visibilidade, porque a gente sabe a importância também da alimentação nas escolas. A alimentação também como uma grande plataforma de educação aí. Agora convidamos ao palco a nutricionista Cíntia, o Imi e a Buta. Mais um reconhecimento importante, né? É verdade. Está aí a Cíntia recebendo a premiação. Ela que dizia que estava nervosa para subir no palco ali. Convido agora a nutricionista Mayra Ladeia Rodrigues Curte. Mayra, última homenageada da categoria estreante da noite da nutrição, subindo ao palco para receber aí a sua honraria. Esse prêmio que acontece desde 2009, que foi publicado no dia 27 de agosto daquele mesmo ano, e ter agora, só neste ano, a estreia das nutricionistas. Mas nunca é tarde. A importância realmente dessa visibilidade de uma categoria que traz tanta mudança, né? E tanta visibilidade para os alunos da nossa rede. E, ó, Débora, a gente conversou com as três grandes homenageadas dessa categoria. Vamos ver o que elas falaram? Não dá para separar educação de uma alimentação de qualidade. Uma está diretamente ligada à outra. A alimentação, ela ajuda muito o desenvolvimento do estudante. Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente também tem um desenvolvimento do corpo e da mente saudáveis. A gente se aprende a comer também na escola. As crianças ficam dez horas na escola. Então, são cinco refeições dia. Se elas não se falar de alimentação, não se ter uma alimentação de qualidade, como teremos adultos de referência de saúde na frente? Como é que vocês dividem o trabalho de vocês, né? Ativamente, todos os dias, em cada escola pública, cuidando da alimentação de tantas crianças, sobretudo da comunidade periférica, né? Olha, a gente faz o trabalho dentro das escolas, então, dentro da cozinha, nessas condições de higiene, em relação à alimentação também, de qualidade dos alimentos. Mas a gente também fala com os professores, com os educadores. A gente também conversa com os pais em relação a algumas dietas. E também acompanhar a alimentação das crianças, que é o foco principal. E a categoria, agora, é apoio, com três homenageados. E uma categoria importante, né, Débora? Porque o apoio é essa figura que faz a ponte entre escola e comunidade, incentivando projetos como cultura, esporte e lazer, não é? É isso mesmo. Andréia Candiani, indicada pelo Seis Jardim Novo Parelheiros, na Adre Capela do Socorro. Está aí a Andréia, em direção ao palco. E nessa categoria, tivemos o Seis Jardim Novo Parelheiros, o Céu Azul Cor do Mar e a Emei Olga Benário, categoria também importante, que é o diálogo, a ponte entre a comunidade e a unidade escolar, né? É verdade, que já começa aí a prova pela primeira homenageada aí, desde a educação infantil, né? Esse momento importante da escola estar sempre alinhada com a comunidade que está inserida. Do quadro de apoio, o senhor Ruez Eduardo Pérez Montesinos, indicado pelo Céu Azul da Cor do Mar, Drede Taquera. Eu conversei com o senhor Ruez pouco antes dele receber homenagem, ele estava envaidecido, no bom sentido, justamente pela questão da visibilidade ao trabalho dele, que reflete a sociedade, que transforma a sociedade, que é plataforma, como eu disse, de transformação. A gente vai até os céus e a gente acompanha aquele clima gostoso, né? De comunidade, de interação, de esporte. Convidamos Maria das Neves da Silva Vitorino, indicada pela e-mail Olga Benário Prestes, da DRE Guayanazes. DRE Guayanazes, representada. E olha, a torcida está empolgada lá no fundo, né? O extremo leste está presente aqui no Prêmio Educador em Destaque 2023 para prestar essa homenagem à Maria das Neves da Silva Vitorino, que representa uma e-mail do extremo leste da cidade. A atividade de apoio é que a gente apoia os professores, né? Ajudando, colaborando. Nós somos colaboradores, né? Com todos os professores. A gente ajuda na entrada, na saída, na secretaria também. E aí também nos projetos. Todos os projetos, a gente apoia os professores. A atividade na área pedagógica, tanto em sala de aula, organização da sala, que seriam os colchões, a higienização, ficar de olho nas crianças, né? Que tem que estar o tempo todo no parque e na alimentação também. Quantas histórias de vida o senhor já acumula de ter visualizado a transformação aí? Falando propriamente aqui na comunidade do bairro Cidade de Carvalho, muitos jovens, que são da época do meu filho com 22 anos, passaram pelo céu, tanto fazendo parte dos programas esportivos, como também técnicos de formação e profissionalizantes. Hoje estão bem empregados, hoje estão praticamente inseridos na sociedade, como cidadãos, praticamente nesse sentido, com uma formação integral, e fazendo parte dessa proposta, desse desafio que nós, como o céu azul da cor do mar, oferecemos para a comunidade do território. Tem muita coisa para acontecer, temos ainda quatro categorias, a gente vai para o intervalo rápido e volta para continuar na cobertura do Prêmio Educador em Destaque 2023. Que alegria tê-los aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. Chegamos à terceira categoria do Prêmio, que é a Analista Emérito de São Paulo. E a gente vai conferir agora. Vamos conhecer os nossos analistas homenageados. Vamos convidar aqui ao palco Ana Maria de Souza Sanches, indicada pelo CELPARC São Carlos, Drede São Miguel Paulista. A gente vai acompanhar a premiação que basicamente homenageou projetos nesse período do contraturno escolar. O estudante passa esse período na escola e muitas vezes fica sem atividade em casa, né? E as escolas já têm esse trabalho de oferecer opções para essa criança no contraturno, né? Vamos então convidar agora o analista Carlos de Araújo Otelac, indicado pelo CELPARC São Mateus, da Drede São Mateus. Acompanhando esses projetos, uma série deles fazendo aí as gravações do Boas Práticas, a gente percebe que eles estão diretamente ligados ao desenvolvimento da criança na escola mesmo, né? No desenvolvimento pedagógico. E o Carlos tem um projeto legal no CELPARC São Mateus, na biblioteca, que dá visibilidade a autores não tão famosos, né? Da periferia. E vamos convidar agora, por último, a analista Vanessa Pataro Tavares, indicada pelo CELPARC Jaguaré da Drede Pirituba Jaguaré. Jaraguá, perdão. Está aí a Vanessa indo para o palco, ela que propõe um projeto de meditação com crianças de 4 anos. E são crianças que precisam desse trabalho de relaxamento, a rotina da escola para eles, de acordar cedo, impacta. Um projeto premiado aí nesse sentido, né? Uma plaquinha que representa muito. A escola formando cidadãos, né? Não tem idade para meditar? A gente começou esse trabalho com a EMEI. Eu trabalho também com a equipe do SEI. São crianças de 4 a 6 anos que trabalham comigo a consciência corporal. No momento que eu faço a meditação, eu escolhi três fantoches que são mágicos para falar da concentração, do foco e o coelho quietinho, que é o principal. Como é esse premiado da lista? Quietinho, eu fiquei muito feliz. Eu já vi esse premio quietinho em 2021. E os jornalistas são pessoas muito qualificadas, muito engajadas. Depois que a gente fazia essa parte direcionada, as crianças conversavam com os fantoches sobre sentimentos. Então, eles falavam o que eles sentiam durante a aula e na vida deles. E era um momento, assim, de muita conexão, que a gente se conhecia e se conectava. Quietinho, vamos se apresentar? Vamos. Pessoal, obrigada. Tchau! 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 Desde 2014, eu comecei a sentir a necessidade de que eu tinha que ter um projeto especial para 50 a mais. E aí eu já tinha alunas acima de 70 anos e elas tinham um jeito diferente de aprender, uma forma diferente de se portar e eu quis criar esse projeto especialmente para elas. O Sarau do Seu Camilo é um projeto voltado para a comunidade, para promover a ocupação cultural do equipamento público CEL. São sete anos de luta para a gente trazer visibilidade para os artistas, escritores independentes, rappers, músicos, poetas, cordelistas. A gente tem artistas, talentos incríveis na periferia. Esse é o meu modo, só enfrentando realidade. E é muito satisfatório a gente estar mantendo esse projeto até hoje, com todas as dificuldades que existem, mas com muita parceria também. E agora, três profissionais vão subir no palco pela categoria Gestor Emérito de São Paulo. Então eu vou convidar ao palco, para elas serem homenageadas, primeiro, Camila Gomes Fonseca, diretora da EMEI, professor Edalzir Sampaio Lipporoni, da ADRED JT. A escola dela, a EMEI que ela representa, pegou uma sala toda desativada e transformou num ateliê de arte. E o nome disso é gestão, né? Convido também Maria Adélia Gonçalves Ruotolo, coordenadora geral do CIEJA, Paulo Emílio Vanzolini, da Adreipiranga. Está aí, dona Maria Adélia, subindo ao palco para receber sua plaquinha. A importância de se homenagear também a gestão. Aquela figura que fica ali preocupada com as planilhas, com o administrar dos recursos. Convido também Vanessa Machado Nunes, coordenadora da EMEI, Vila Natal, DRE Capela do Socorro. Olha aí, essa sob aplausos, hein? E uma variedade aí de escolas, né? Tivemos aí gestores de educação para jovens e adultos, gestores de EMEI. E essa homenagem tão justa, né? É a homenagem à educação. A gestão, Débora, faz coisas incríveis, como, por exemplo, transformar uma sala num ateliê de arte. A gente contou essa história no Boas Práticas e a Camila, uma das homenageadas, conversou com a gente hoje. Quando uma gestora preta, periférica, recebe um prêmio, todo aquele território e todas aquelas pessoas recebem o prêmio também. Então, eu estou muito feliz dessas transformações do espaço estarem transformando a vida das pessoas. Eu sou só representante de uma escola, de todo um trabalho lindo que está sendo feito lá na Zona Sul de São Paulo. Acreditamos na educação pública de qualidade. Então, eu acho que o reconhecimento desse trabalho é fundamental para dar mais gás para que a gente continue trabalhando diariamente. Aqui no Boas Práticas, a gente já viu inúmeras matérias sobre CIEJA. E na categoria gestão, temos uma premiada, uma gestora que dirige um CIEJA, né? Tem diferença, quais são os cuidados que um gestor, as atenções que um gestor precisa ter para a educação de jovens e adultos? Primeiramente, acolher. O acolhimento, o cuidado são fundamentais para que esses estudantes consigam adentrar e se apropriar dos espaços escolares, retornar à escola ou iniciar os estudos e permanecer, que é outro grande desafio, a permanência. A última categoria dos homenageados só poderia ser para eles, os educadores, que estão lá nas escolas, dia a dia, dando o melhor de si e formando cidadãos melhores. É verdade. Diante de tanta importância, cinco homenageados nessa categoria. Vamos acompanhar. Então, vamos agora convidar os professores emérito, Afra Lúcia Batista de Araújo, indicada pela EMEF Altino Arantes, da Drei Piranga. Essa é a última categoria em que os homenageados, os grandes maestros das salas de aula e os professores, você vê a Afra recebendo o prêmio dela, a Afra que tem uma história muito bacana, que a gente vai conhecer já, já. Clarice Mendes, do Santos de Almeida, indicada pelo SEI Jardim Roseli, da Drede São Mateus. Está aí, Drede São Mateus, representada também ao palco, tendo uma profissional que foi um chororô, porque imagina uma vida dedicada à educação. São histórias de vidas que se confundem com as histórias dos próprios alunos. Maria Paulino Neto, indicada pela EMEF Carlos Chagas, da Drei Taquera. Mais uma representante da Zona Leste, está dançando aí de alegria, porque a gente sabe que os momentos de reconhecimento têm que ser exaltados mesmo. Olha aí, olha. Olha esse abração. Super feliz. E a premiação não acaba aí, né? Essa categoria, olha aí, Dona Maria. Essa categoria encerra os homenageados. E agora teremos cinco profissionais que serão premiadas na próxima etapa do Educador em Destaque 2023. Também convido Jéssica Ribeiro, da Silvia Evangelista, indicada pelo C6, Benção de Paz, da Drei Taquera. Está aí a Jéssica, mais uma homenageada da noite. C6, Benção de Paz, que faz parte da Rede Parceira, uma rede importante na educação infantil, que a gente está falando de crianças de bebês até 3 anos a 11 meses. E está aí o sorrisão e o prêmio, merecido. E convido também Renata Barros de Oliveira, indicada pelo C6 Cantinho da Tia Isaura, da Drei de São Miguel Paulista. Cantinho da Tia Isaura, viu, Débora? Que eu fui lá gravar uma matéria de consciência ambiental com as crianças, que fazem a manutenção de uma praça que fica do lado do seio. E fiquei cantando a música do projeto por três meses, viu, Débora? Olha, vou pedir uma palinha aqui nessa transmissão, viu, Nayara? É lixo é no lixo. Depois pesquisem aí no YouTube da TV Cultura. Merecido também, trabalho incrível. Agora a foto coletiva. E a foto, né, Débora? A foto... Tem que ter a foto, né? Tem que ter foto, sorrisão. Dona Maria Paulina Neto ali, ó, radiante. Sensação de que estão no caminho certo, né? O segredo é não correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim pra que elas venham até você. Homenagem mais que justa a esse profissional importantíssimo e que muda a vida de tantas pessoas. Não é isso, Nayara? É verdade. Como escutar um professor é sempre uma oportunidade única. Vamos ouvir o que os nossos homenageados conversaram com a gente. Qual o diferencial da escola de vocês pra receber esse reconhecimento? A gente acolhe as crianças desde o primeiro, desde o bebezinho até os quatro anos. A forma do acolhimento é o que chama a atenção, não sei, benção de pais. Como a gente conduz a infância, a gente acolhe todo esse processo. A sensibilidade, o toque das professoras com as crianças, é o pedir licença, é você conversar na altura das crianças. Como é que é pra você hoje ter esse reconhecimento do seu trabalho, grande parte dele feito na escola que você estudou? É um fruto emocionante. Eu tô já me segurando pra não chorar, porque foi algo que eu não esperava, mas é um fruto, é um... As palavras estão faltando, mas eu tenho muito orgulho do meu trabalho e falo que faz falta, me faz falta a sala de aula. As crianças tinham receio, umas tinham receio de pegar na mão da outra, que era mais escurinha e tal. Aí eu falei, vou fazer um projeto com bonecos, pra essas crianças começarem a conviver com os bonecos. As crianças pegam os bonecos negros da escola, levam pra visitar a sua casa e a família tira foto. A gente faz umas perguntinhas, perguntando como é que foi a visita, o que ela achou do projeto e tal. Pra gente ter uma noção de como que é essa vivência da criança com boneco negro, da família também, como ela recepcionou isso. Estamos aqui com uma das professoras homenageadas, que é responsável por um projeto que já esteve no Boas Práticas. Divididas em duplas, as crianças têm a ajuda de monitores para encontrar e destinar corretamente o lixo. Elas andam pelo quarteirão e procuram lixo como se fosse uma caça ao tesouro. Foi por causa desse projeto que você está aqui? Me conta um pouco disso. Sim, cuidando do mundo da gente, nisso em 2017. Todas as quintas-feiras, as crianças, elas saem com os monitores para recolher o lixo que a comunidade acaba jogando no chão. Desde 2017, é uma batalha que nós vamos enfrentando no dia a dia. E hoje está dando super certo. Outras escolas, outros SEI estão pegando os exemplos, estão indo adiante com esse projeto. E a nossa ideia não é ficar só no SEI, é atingir o mundo inteiro. Porque nós pensamos que se todo mundo fizer a sua parte, o mundo com certeza vai dar certo e nós vamos alcançar as metas 2030. Maravilhoso trabalhar com a equipe do EJA, porque tem o envolvimento de todos os professores. A gente participa de vários projetos, né? E é muito gratificante ver o adulto, aquele que não teve a oportunidade de estudar, ele voltar a estudar. E quando eles aprendem, o olho brilha igual o outro meu, está brilhando agora. Então é muito emocionante, muito gratificante. E eu fiquei muito emocionada com essa homenagem. E não saiam daí, que daqui a pouquinho tem muito mais essa grande premiação Educador em Destaque 2023. Chegou a hora do prêmio mais importante da noite, o Educador em Destaque. São cinco premiados e vamos conhecer quem são eles. E eu vou chamar agora para receber o quinto lugar, a professora Tatiana Galante de Sá, do Céu Emep, Jardim Paulistano, Fregresia Brasilândia, com o projeto O Pequeno Polegar da Quebrada. É, a Zona Norte de São Paulo com um projeto que ressignificou um conto bem tradicional com características da Brasilândia. Esse bairro super importante da Zona Norte. Os projetos, eles dialogam com eixos matrizes de saberes, né? Pensamento científico, resolução de problemática, comunicação, entre outros. Muito importante para a comunidade, todos esses projetos representados nesse prêmio. Bem, também vou convidar agora, ao quarto lugar, a professora Beatriz Cirina Carvalho Machado, do Seigo Mercino de Paula Fleury, da DRE Campo Limpo, projeto África Que Aqui Habita. Bem lembrado, Débora, esses projetos, apesar de cada um no seu tema, eles dialogam com todo um quesito, né? Questões pedagógicas para que as crianças aprendam. Nesse caso aí, um projeto que reforça a autoestima de crianças pretas, né? E da rede municipal. Ela criou referências através dos recursos visuais, com brincadeiras para as crianças. Nossa, o terceiro colocado na categoria Educador em Destaque é o professor Jorge dos Santos, da MF Marechal Deodoro da Fonseca, DREBUTANTAM, projeto Multiletramentos. E agora a gente está vendo um projeto que fala sobre língua portuguesa. É um projeto que explora através da linguagem oral, corporal e musical, usando a educação de uma maneira integral, né? Com todas as suas maneiras de se atingir o êxito. E o nosso segundo colocado é a professora Inês Angelina da Fonseca, da EMEI Dom Pedro I, DREI Piranga, com o projeto de correspondentes de carta a autores de histórias. É incrível o trabalho dessa professora. Tive a oportunidade de conhecer essa escola, um pouquinho mais desse trabalho. E o engajamento dessas crianças com a literatura. Olha, ela faz questão de ser acompanhada pelo aluno. Está aí a professora Inês em direção ao palco, muito feliz. E como eu dizia, é um projeto que retrata e mostra o engajamento das crianças por meio da literatura e da aproximação com autores. É isso, né? Desconstrói essa visão que muitas vezes as crianças têm ao longo da escola do distanciamento da literatura e dos autores. Ela aproxima literalmente, né? Porque leva esses autores para a escola. É isso, né, Débora? Sabendo quem é o segundo, a gente já sabe quem é o primeiro. Muito bem. E agora, nosso primeiro colocado, a Karina Silva de Arruda, do Céu MF, Emanuel Vieira de Queiroz, DREC, Tela de Socorro, com o projeto Mulheres da Minha Vida. Está aí o grande momento da noite, a premiação da professora Karina Silva de Arruda, projeto Mulheres da Minha Vida. Que bonito de ver a educação prestigiando mulheres, mulheres guerreiras, batalhadoras e que educam também em casa, né, Nayara? É verdade, esse projeto que fala das mulheres que muitas vezes não recebem reconhecimento. Sua mãe, a tia, né? Os alunos tiveram a oportunidade de contar essas histórias. E que bom que a gente está aqui hoje contando a história desse prêmio. Uma foto coletiva de todos, né? Uma região muito valorizada pela educação, que a gente conhece grandes projetos nessa escola, nessas unidades escolares. Céu Parelheiros é para onde está sendo destinado esse prêmio. Que coisa bonita de ver. Bonito, uma grande noite, muitos homenageados, 22 homenageados em seis categorias. Uma noite incrível. E agora a gente vai ouvir um pouquinho, conversar com os grandes vencedores dessa noite. O Pequeno Polegar na Quebrada. Esse é o nome do projeto que levou o quinto lugar, professora, né? Que nessa premiação... Professora, fala um pouco desse livro aqui. Nós nos reunimos e discutimos sobre os livros, sobre os textos que eles conheciam, sobre os contos. E eles começaram a questionar um pouco as coisas que acontecem nessa história e começaram a trazer sugestões a partir da realidade deles. Então, nós fizemos leituras de jornais, revistas, assistimos programas que falassem da nossa comunidade. E eles começaram a questionar e a refletir. Eles se reuniram em grupos e cada grupo criou uma versão, uma releitura do Pequeno Polegar, a partir da perspectiva da Brasilândia. Após a produção escrita, eu os desafiei a criar também a ilustração. Então, cada grupo fez a sua própria ilustração, trazendo a ideia principal de cada conto. O resultado principal desse livro não foi a produção escrita em si, mas foi o modo como eles começaram a se ver. Como a família começou a valorizar a escola e começou a valorizar os seus filhos, sabendo que eles são capazes de muita coisa. Então, levar esse prêmio para a escola é ainda mostrar mais ainda para eles o quanto eles são capazes e que isso é só o começo de tudo que eles ainda vão fazer. Ressignificar padrões, esse é o objetivo do projeto que levou a professora ao quarto lugar do prêmio e, pelo visto, está dando certo e resultados. Né, professora? Conta um pouco para a gente o que é esse projeto. O projeto África que aqui habita é um caminho para trilhar com as crianças uma educação antirracista. São experiências positivas da estética negra e da cultura, trazendo para as crianças literaturas potentes, objetos de arte, referências sempre positivas, porque a negativa elas já traziam na sua fala e nas suas brincadeiras. Então, o projeto vem nesse caminho de ressignificar esses conceitos que elas trazem. Esse prêmio significa muito para mim, é um lugar de reconstruir a criança negra que eu fui e pensar nas crianças negras e não negras que estão vindo por aí. E a gente está com o terceiro lugar, que tem um projeto de multiletramento. Vários alunos chegaram no Ensino Fundamental 2 sem saber escrever e a escola confiou a mim esse trabalho. A proporção que o projeto foi acontecendo, os alunos percebiam que eles estavam aprendendo, então eles se comunicavam para não faltar aula, eles gostavam das aulas de português, eles percebiam o crescimento dele na questão da leitura e da escrita, inclusive na produção de texto. Para mim é muito positivo, porque a partir dele a gente vai deixando visíveis as nossas boas práticas. Eu estou aqui com a professora Inês, uma das homenageadas da noite, que figurou o segundo lugar para um projeto muito importante que tem mudado a vida de muitas crianças. Meu projeto é de correspondentes de cartas a autores de histórias. Então, eu trabalho já com produção de texto, com escrita de cartas, desde 2006. A gente na escola trabalha com literatura infantil, né? E a leitura é diária. No ano passado, teve um dia que eu esqueci de levar o livro para a sala de aula. Eu pensei, se a gente não tem uma história, será que podemos criar uma? Aí eu escrevi na lousa, era uma vez. E as crianças já começaram a trazer os personagens, as dificuldades e o desfecho. E ali estava a nossa história. Aí passamos a criar histórias regularmente. E no final do ano, eu reuni todas em um livro, porque um aluno, quando viu um autor que foi visitar a escola, se identificou como autor e disse para ele, a gente é autor que nem você. E chegou o grande momento, hora de conversar com a professora Karina, que está aqui ao nosso lado. Vai levar, Nayara, esse prêmio para parelheiros. Muito importante dizer, viu? É isso. E um projeto que fala sobre mulheres comuns, não é, professora? Que precisam ter suas histórias exaltadas. Conta um pouco para a gente sobre esse projeto, Karina. O projeto Mulheres da Minha Vida tem como objetivo trazer para dentro da escola as mulheres que geralmente recebem a incumbência da responsabilidade pelos nossos estudantes e que só são convidadas à escola geralmente para cumprirem as suas obrigações. E nesse projeto elas foram biografadas pelos próprios estudantes que elegeram essas mulheres como mulheres da vida deles e trouxeram essas mulheres para a escola para serem homenageadas, para serem prestigiadas. E foi encantador. E representar, né, professora, esse território fértil que é para eleiros? É, eu me emociono quando eu falo do nosso território, porque a gente está no extremo sul e geralmente nós somos lembrados e lembradas quando vai se falar da riqueza natural, que nós somos o pulmão da cidade de São Paulo, mas pouco se fala sobre as pessoas de Parelheiros. E nós temos uma riqueza humana muito grande em Parelheiros, isso não pode ser esquecido. Um projeto que resgata as histórias de mulheres que desempenham um papel fundamental para a nossa formação como cidadão. É aqui na EMEF, Manoel Vieira de Queiroz Filho, localizada na zona sul de São Paulo, onde a professora Karina criou o projeto Mulheres da Minha Vida. Quanto vocês gostaram desse projeto? Dez, muito. Dez mil, trezentos mil, tudo possível. Porque aí a gente pode falar, né, o que a gente sente. O livro Mulheres que Revolucionaram o Brasil inspirou a professora Karina para criar o projeto voltado para a realidade dos alunos. A partir das leituras das histórias das mulheres, que lutaram pelos direitos de determinados grupos sociais, a professora teve a ideia de abordar esse tema com os alunos trabalhando com as mulheres que fazem parte da vida deles. São as mulheres que eles e elas, os estudantes, escolheram. Eles elegeram as mulheres das vidas deles, né? Então, eles tiveram liberdade para escolher qualquer pessoa, não precisava ser mãe, não houve essa orientação de qual mulher exatamente escolher. Eles pensaram em uma mulher que fosse importante para eles e aí sim eles escolheram e pensaram qual o significado. Os alunos ficaram encantados ao conhecer, com mais profundidade, a história das mulheres que convivem diariamente. E como que é escrever a biografia da sua mãe? Tem uma emoção diferente? Tem coisas sobre a vida da sua mãe que você não conhecia, que você teve que perguntar para escrever a biografia? Como que foi esse momento, assim? E sempre tem, né, umas surpresas que falam mãe. E tem emoção também de saber da batalha que ela teve da luta até chegar onde ela quer. Quando eu li, eu fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que ele tinha essa visão minha, né, tão positiva e de tanta importância. A proximidade e a conexão gerada por meio das biografias foi uma forma de mudar o olhar que os próprios alunos tinham sobre as personagens escolhidas. Será que eu conheço realmente a história da mulher que me cuida? E sentar para escrever essa biografia é uma maneira de entender que por trás de todo esse cuidado tem uma história de vida. O que constrói essa mulher que me cuida? Esse foi o ponto principal. Nós, mulheres, somos extraordinárias, todas nós. Principalmente nós que somos mãe, trabalhamos, cuidamos da casa e fazemos milhares de atividades diariamente. Então, as crianças perceberem isso e saberem disso e também saberem que a gente tem um passado, que a gente foi criança, que a gente teve infância, que a gente lutou para estar onde estamos, isso é muito importante. É importante que eles saibam que a mãe tem uma história, que ela não é só mãe, que ela é uma mulher por completo. Melissa decidiu reverenciar a sua avó, a dona Lúcia, uma mulher guerreira, que desde muito cedo cuidava dos irmãos e lutou para construir sua própria família. Eu não sabia que ela tinha feito essa redação para mim e quando eu descobri, fiquei muito feliz, muito alegre e muito feliz de eu ter essa neta maravilhosa. Vovó, é olhar para trás e ver que valeu a pena? Sim, faria tudo de novo. Foi muito bom. Graças a Deus venci. Reconhecer as mulheres que lutam por nós diariamente é um combustível para as próximas gerações. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui em 2012, a gente tinha meninas ainda, a maioria, né? Óbvio, não todas, mas a maioria, assim, muito insegura, não se mostrava. Fosse o cabelo black, fosse a cor da pele, fosse o tipo de corpo que tem e gradativamente com os trabalhos que nós da equipe temos feito com essas meninas, principalmente, de empoderamento. Percebo uma mudança na postura, uma mudança na maneira de agir, na maneira de se ver, de se enxergar e de enxergarem umas às outras. É muito interessante o quanto elas se admiram mutuamente. Laura escolheu uma canção no dia da homenagem, que reforça a força e a beleza das mulheres. Um salve para as mulheres narigudas, para as magras, para as barrigudas, para as rainhas, a nossa nação. Então, trazer essa música foi uma maneira de ter todas essas mulheres representadas no momento dessa homenagem, dessa apresentação cultural. É uma música que foi inspirada de uma mulher que sofreu muito bullying, e faz por causa do nariz dela. E aí ela falou assim, bom, isso não dá, né? Aí ela criou essa música. Parelheiros, ele está aqui no extremo sul da cidade de São Paulo. Muitas vezes as coisas demoram muito a chegar aqui. E aí a gente tem essa referência dentro de um congresso municipal, que estavam presentes ali educadores, professores, pensadores de toda a cidade, de vários lugares do país, inclusive. E a gente vê parelheiros ser premiado com um projeto belíssimo desse, é realmente levar parelheiros para fora desse espaço. Que noite especial, né, Nayara? Momento incrível de dar visibilidade aos educadores, aos profissionais de educação. Acima de tudo, a educação. Como é importante a educação, né? Sem dúvida, e amanhã tem mais educação aqui na tela da TV Cultura. É isso mesmo, 11h15 da manhã, boas práticas escolares. Eu acho que eu conheço esse programa. A gente se encontra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho